Fala galera, estamos aqui no nosso segundo episódio da Blue e dessa vez estamos aqui com 807D1, quase virando completamente um adulto e estou com a minha carcaça de sucumimos filhote que eu cacei no episódio anterior, caso você não tenha assistido, sugiro você assistir para saber o que aconteceu e lá do outro lado tem dois dilofossauros olhando diretamente para a minha face, mas já vamos ficar observando aqui os dois meliantes eu também não posso dar bobeira porque este local aqui é perigoso e vamos ficar de olho aqui nos arredores eu sei que tem giganotossauro para cá porque eu escutei onde eu estou olhando, mas eu tenho que ficar de olho nesses dilos aqui atrás e falando em dilofossauros, olha só eles aqui, já vou ameaçar, será que eles vão querer? ó, estão olhando aqui ó, ah vai ser complicado, se eu tomar uma mordida deles, me ameaçaram ih rapaz, tá, tá, beleza, beleza já pedi socorro, é, não ia ter como eu lutar contra dois dilofossauros completamente adultos então vamos deixar quieto, dessa vez eles ganharam esse round, por enquanto e deixa eu só correr aqui porque eu escutei os gigas como eu falei antes acho que é por aqui ó, foi mais de um até ó, ouvi, aqui eles ó, eu sabia que tinha giganotossauro mandar amizade aqui ó, opa, e aí, uma dancinha aqui tudo bem? eles tem uma carcaça, por isso dos gritos, é uma carcaça de rex ih rapaz, vamos deixar eles aí caraca, caçaram no meio do mato, eu sabia porque eu tava escutando muito giga aqui, sério mesmo bom, vamos sair correndo pra cá e deixar eles aí bora explorar, ou a gente volta também de repente pra pegar aqueles dilos mas eu acho que a gente tá muito pequeno ainda é verdade beleza, a gente foi expulso ali da nossa carcaça damos de cara com giganotossauros já estamos aqui 833, belê e eu tô andando aqui sozinho só escutando gritos de longe sério, eu tô escutando muito grito, mas tá meio baixinho vamos ver se a gente acha mais alguma coisa por aqui opa, tem um córrego aqui ó vamos tomar água de repente até seguir ele vamos ver pra onde vai dar isso aqui acho que eu vou por aqui ó vamos lá sempre bom seguir aqui o riozinho né alguns centímetros depois eu acabei saindo do rio porque eu não encontrei absolutamente nada mas eu consegui escutar um dilofossauro filhote por aqui aí eu acabei entrando pro meio do mato e agora tô perseguindo ele eu até encontrei uns rastros aqui deixa eu utilizar o faro de novo aqui ó ó, vamos seguindo eu tenho certeza que é dilofossauro filhote porque eu escutei o grito agora se é de fato eu não sei não dá pra dar 100% na real ó, ele tá indo por aqui ó ali, ali sabia haha eu sabia dá pra identificar muito fácil ele saiu correndo vambora, 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 vambora ai, morde ae galera caraca desculpa aí filhote mas eu preciso me alimentar ai conseguimos pegar comendo ali pela cabecinha hahaha ai pronto ó perfeito foi uma caçada rápida ele não sentiu dor e a gente pôde peraí vocês viram passando ali mas eu acho que era um avaceratops ah, é um avaceratops dois na verdade tem outro ali ó ah, que susto velho eu achei que era um carnívoro grande mas não ok, tá safe vambora continuar comendo aqui e aí a gente deita também e já recupera mas claro não vamos dar bobeira vamos deitar aqui no meio do mato escondidão perfeito pra ninguém ver a gente né e a gente ficar observando aqui ao redor não dá pra ver muito bem porque tem uma árvore na nossa frente mas pelo menos dá pra ficar escondido hahaha consegui finalizar a carcaça do filhote até porque foi bem rápido era um filhote né no caso hahaha e já estamos aqui oitocentos e oitenta e sete caraca falta muito pouco pra gente crescer né completamente adulto e eu tô escutando muito carnívoro pra cá só não sei se é uma boa ideia a gente ir pra lá aliás dá pra gente tentar efetuar uma outra caçada olha lá rapaz dois gigão ou é o rex não acho que é giga não sei uma carcaça ali e eu paradão aqui no meio né dando bobeira demais vamos correr pra cá então e deixar aqueles bichos ali eu acho que eu vi algo cruzando lá longe e parecia ser um filhote de repente a gente na verdade cruza aqui por trás e tenta pegá-lo tem um alossauro ali e o carnotauro acabou de ameaçar ele foi pra cima mordeu nossa já tá acontecendo aqui as loucuras o carnotauro ficou preso na árvore tô correndo atrás dele tá cheio de carcaça por aqui mas obviamente não são nossas carcaças então a gente não pode fazer nada e o alossauro tá correndo ainda atrás do carnotauro será que eu olho essa batalha não vamos deixar rolar ó tem um herreira cruzando aqui correndo o herreira tentou me morder ou eu tô louco? acho que ele tentou me morder e o alo ainda tá atrás do carnotauro beleza né tem um uta ferido ali em cima vamos ver o que mais tem aqui tem algumas carcaças aqui várias na verdade será que a gente ameaça? expulsar alguém aqui olha só tem um drill aqui ó ó e aí drill caraca maneirão aqui o drill deitado aqui de boassa opa opa ó aqui tá cruzou ali um hex tô no meio da galera aqui ó tá na paz na verdade porque né tá cheio de carcaças aqui em volta então não tem por que começarem a se atacar ah mal paz eu vou me afastar porque acabou de chegar um tiranossauro rex inclusive tem umas pegadas aqui ó vamos deixar quieto não é muito bom a gente se misturar com a galera é até perigoso porque a gente pode ser atacado a qualquer momento do nada sem nem ver direito está bem de noite agora e mais uma vez eu estou utilizando aqui o rio para me guiar só que tá nossa dei de cara aqui com um giga e um Uta do nada vamos dar amizade aqui será que foi esse Uta que derrubou esse Giga? galera onde é que eu estou velho? nem sei vou comer aqui ó o Uta não falou nada vamos se alimentar mas é muito estranho sério tem um Giga caído aqui só tem um Uta não é possível que o cara consiga eliminar tá de noite agora e eu ainda estou seguindo aquele riozinho e acabei de encontrar algumas pegadas aqui a gente pode ver o que que é vamos subir correndo olha só muitas pegadas eles também estão subindo aqui o que que será que pode ser? será que é um grupinho de ó parece que é pequena a pegada mas se bem que o tamanho pode ser Uta de repente Dilo Cerato talvez deixa eu ver aqui ó Dilofossauro caraca vamos seguindo aqui será que tem um filhote no meio? será que a gente luta contra aqui ó vamos pegar ele tá sozinho nossa vamos pegar o miliante vamos pegar o miliante mordi aí mordi ele opa correu pra lá cadê? 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 foi por aqui ó ai eu vi uma galera de Dilo ai eu bati a cabeça na árvore escapei aí pronto nossa eu acho que era uma galera de Dilo sério acho que eles foram por aqui ó mas não é possível que eles iriam tão longe com um ferido pelo menos parecia que tava acho que eu vou ter que utilizar o faro aqui vamos ver vamos ver se o faro revela alguma coisa ali ó tô vendo é do outro lado tá feridinho aqui ó agora sim a gente pega o fujão não é uma carcaça caraca fui enganado mas pelo menos o faro aqui mostrou as pegadas vamos ver se a gente localiza de novo pelas pegadas eles foram nessa direção acho até que eu tô vendo um lá ó vocês não tão enxergando mas eu tô vamos ver se eu pego vambora os caras fugiram da gente velho e era uma galera ainda de Dilo vamos ver opa ah tem um carno aqui ó vou ameaçar ele sai carcaça é minha vai pra lá aqui ó aí mordi sai bicho se afasta oh cara ai quase ah vento mordi vai cair vou pegar ai tomou o outro vindo pra cima aí ó beleza car... nossa ai socorro ué ué ele foi pra cima do carno beleza né vou comer aqui agora aí pronto eu acho que o espinossauro tá devorando a carcaça do carnotauro provavelmente e a gente vai ficar aqui com a nossa deixa eu ver aqui peraí ah já crescemos saca só muito bom então a gente vai ficando por aqui já que era o nosso objetivo eu espero que vocês tenham gostado não se esqueça aí de deixar o seu likezão e principalmente claro ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos valeu muito obrigado até mais e tchau fui comente aí qual episódio você mais gostou do episódio anterior ou desse aqui valeu tchau tchau